Givanildo Costa, Comunicando Jamais te comprasa no alefício, concede-te o direito de errar, porém exige-te o dever de corrigir. O azedume, a ira, a violência, devem ceder-te lugar a alegria, a bondade, a paz. Reencarnaste para crescer e ser feliz. Abandona os caminhos da viciação emocional e galga os degraus que te alçarão ao patamar da vitória sobre ti mesmo. Quem não doma as mais inclinações, torna-se vítima do desligamento a que elas conduzem. O que é isso? 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 É isso? É isso? Está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto, da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. E é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? do livro, ele é mais ou menos o nome do livro concebido pelo nosso querido Renaud e aquele abraço para quanto mais gente que estão nos escutando aquele abraço para a nossa linda equipe, que já falei agora há pouco para o nosso técnico, para o Heber para o nosso amigo Pablo e quantos outros assim como o Ricardo também assim como queremos mandar aquele abraço para quantos dos nossos companheiros que fazem parte da nossa Raio do Rio de Janeiro e hoje nós queremos especificamente lembrar uns ouvintes importantes do nosso programa, eles estão sempre atentos aos nossos programas, dentre eles o Rodrigo, a Eliane e o João Constâncio o nosso Fernando de Madureira, a Léa de Madureira, tanta gente nossa, e agora o pessoal da Bahia, minha amiga Ieda e quantos outros estão passivando no trabalho que estamos fazendo portanto nós queremos enfatizar algumas coisas interessantes ao fazer uma uma leitura do livro não só idealistas mas realizadores são depoimentos são depoimentos em português de esperantistas de várias partes do país assim como também de outros países e depoimentos interessantes e esse depoimento que eu tenho aqui é do meu amigo deixa eu ver como é o nosso queridíssimo Valdo Francine Francine que eu tive o prazer de conhecer que é o autor do livro doutor esperanto né e ele diz um depoimento interessante ele diz que ele minha participação em encontros estacionais de esperanto começo de 1968 como colaborador do diário popular consegui que o jornal me enviasse a nova feburgo Rio de Janeiro acompanhado de fotógrafos para fazer a cobertura do seminário de esperanto promovido pela cooperativa cooperativa do esperanto nós estamos lá logo que cheguei aquela cidade a leitura de uma manchete de show empolgado Rockefeller apoia o esperanto viva pensei tomara que outros bilionários faço o mesmo mas tratava-se do apoio do prefeito de Nova Friburgo também chamado Rockefeller que acabou sendo um apoio importante para o êxito daquele seminário então um depoimento que está nesse livro não só idealista mas realizadores que nós vendemos na cooperativa interessante tem um outro um outro depoimento aqui muito interessante essa da nossa querida Ursula Gratapalha que casou com o nosso Giuseppe Gratapalha graças ao esperanto e que eu achei muito legal ela contando do contato através do esperanto as experiências dela apenas conta uma situação dela quando em Berlim ela é alemã ele é italiano eles se casaram graças ao esperanto e ficaram muito tempo lá em Bona Espeiro que é o local onde assiste crianças a necessidade e que hoje não estão podendo mais ficar por lá em função da idade de doença também já são outros companheiros Bona Espeiro que foi criado por alguns brasileiros nos anos 70 né e depois 70 ou 80 e que depois o o casal da Atapalha eles ficaram até o dia de agora foi maravilhoso o trabalho que eles fazem e hoje as gerações que ali foram beneficiados pelo Bona Espeiro já são casados alguns daqueles daquelas crianças já são pais de família e alguns inclusive bem posicionados na vida com profissões legais o trabalho existencial que eles fazem lá muito interessante e a nossa querida Bunga Sagrada Atapalha ela conta aqui um depoimento que ela teve que ela vivenciou melhor dizendo nesse livro que tem por título Esperanto Língua para Intérpretes ela que foi tradutora da ONU Unesco fala vários idiomas e ela diz assim meu mundo em Berlim era de muros de medo morte fome frio eu queria mudar isso encontrei a língua da solidariedade mas parece que não era o bastante havia mais havia mais solidariedade mas parece que não era o bastante meu mundo em Berlim era de muros de medo morte fome frio eu queria mudar aquilo encontrei a língua da solidariedade mas parece que não era o bastante havia mais o esperantista também a serviço dos mais necessitados do nosso planeta na Itália estávamos vivendo em uma sociedade de consumo de consumo de egoísmo coletivo e sentimos instintivamente que deveriam ou haveriam algo mais de repente eis aí harmonia a realidade dos meus três desejos esperando serviço qualidade de vida mesmo vivendo hoje no fim do mundo para nós e através de nós o esperanto se tornou um instrumento educacional à liberdade do pensamento vivemos em um mundo paralelo um mundo de largo horizonte junto com tantas crianças goianas sentimos o ar do planeta sem muros sem limites sem barreiras ah que mundo diferente então é mais um depoimento do esperantista onde a língua internacional contemplou quantos companheiros esperantistas ao usá-la o quanto eles foram beneficiados da maneira mais diversa então dois depoimentos interessantes como aí tem um outro depoimento aqui muito interessante deixa eu ver qual é aqui basicamente esse é do nosso queridíssimo deixa eu ver quem é quem é que diz alguma coisa sobre esperanto é o nosso queridíssimo Silas Chaves Silas Chaves conta algumas coisas o Silas que era bastante criativo não ele vivenciou experiências imensas usando a língua internacional que foi funcionária da ONU e ele aqui fala uma coisa interessante nesse livro minhas viagens internacionais propicionaram-me proporcionaram-me inúmeras oportunidades para comprovar o quanto falar a mesma língua por cima os homens um dos exemplos mais eloquentes tive em minha visita à Áustria no ano festivo de 55 1955 acabava-se de assinar o tratado de paz e as tropas de ocupação deveriam brevemente deixar o país eu participava de um congresso de esperanto na cidade de Lins cortada pelo rio Danube ao sul do rio estavam os ocupantes russos ao norte os norte-americanos a sede do congresso era na zona americana o hotel que me fora reservado era na zona russa diariamente eu atravessava a ponte do Danube duas vezes em cada sentido evidente que entre minhas recordações de viagem eu desejava que figurassem fotografias da ponte de Lins falando sobre minhas intenções com alguns companheiros congressistas fui informado de que soldados russos não permitiam fotografias do seu lado da ponte mesmo assim resolvi tentar a caminho do hotel falei ao soldado americano que me respondeu sim você pode tirar fotografias mas somente neste lado da ponte agradecer e continuei em direção ao hotel um funcionário das nações unidas em novembro eu havia feito um curso completo de língua russa do outro lado da ponte fiz a mesma pergunta em russo e surpreendentemente recebi a mesma resposta afirmativa e aqui está escrito em russo eu não conheço russo e muito menos inglês esse inglês que eu li agora há pouco foi muito sem grandes conhecimentos percebi então que tinha havido apenas um problema de comunicação meus colegas congressistas haviam falado em inglês como soldado norte-americano mas o soldado russo se haviam dirigido em alemão é claro que ele viria encontrar uma vontade regrecer a ponte acompanhado e com uma máquina fotográfica com a qual com igual amabilidade em ambos os lados da ponte os soldados não só permitiram que tirássemos fotografias mas concordaram em aparecer nela ou seja o esperanto unindo as pessoas naquela oportunidade e dificuldade que ela tem portanto é um programa diferente um programa para você nós temos o que a seguir meu jovem técnico Alô amigos aqui Fabiano Henrique para apresentar o lançamento da música esperantista quanto tempo a gente não ouvia uma novidade veio direto da Itália e o som dos Beatles Manuel Rovere cantando Io eu em que ele se a min tu mas fin mine volas las e sin nun pistas que ni credas tion E nun, vizcias que me credas, tion. E mil demandas, juliana, no crescos, tion, me destias, me destias. Resto apurde, tion, me destias, me destias. Tion, me destias, me destias, me destias. Tion, me destias, me destias, me destias, me destias. Tchau, tchau! Sem minhas zias, minhas zias Eu em Tioquio nasci com as Me simplesmente tevas príncipesi Eu, eu não sei a mim, digas Minha bola, slas e cinnum Vestias que me credas, Dio Maravilha de música, nosso queridíssimo Manuel Lá da Itália, de hoje, né? Maravilhosa, né? Ele consegue divulgar música de vários países Em Esperanto e numa voz belíssima, que é a voz dele é bonita Assim como também bem trabalhado Parabéns, meu amigo Manuel Pois é, grande Manuel, que eu conheço Inclusive eu estou em dívida com ele Preciso muito entrar em contato com ele Porque tem algumas coisas pendentes Com relação a esse contato nosso Parabéns, garoto, que bom Mas, nesse momento Nós deveríamos apresentar Responda se você é capaz Com o programa gravado Não vai ter participação de ouvinte Participação de ninguém Portanto, fica uma próxima vez Quando fizermos o programa ao vivo Mas queremos aproveitar esse momento Para fazer um pequeno comentário Da mensagem inicial, né? Muito interessante a mensagem inicial Da nossa querida Joana de Ângeles Em que ela chama atenção Que precisamos estar muito atentos Quanto aos malefícios Que quase sempre a gente tende para eles, né? Quantas vezes nós criamos verdadeiras doenças Se de hora que elas forem Porque não estamos muito atentos Quanto às nossas próprias tendências, né? Às nossas fraquezas morais E ela diz uma coisa séria aqui Olha só Quando você se faz Assim, age Você estabelece o azedume A ira, a violência E a partir desse momento Você é um campo aberto Para as situações mais complicadas E até gerar doenças E ela diz que a melhor maneira De se combater isso É estabelecer a alegria No lugar do azedume Está ficando assim Meio chato Meio irritado Opa, deixa eu mandar o meu clima Entra na alegria É a alegria de viver Você está sentindo Que alguma coisa não satisfez a você E a tendência é ficar revoltado E aí vem o estado de ira Faz o contrário É Faz com que Faça algo no sentido de que Seja no sentido diferente Ou seja Usa bandagens naquele momento Se você estiver Naquele momento De Muita tendência Para agredir Para isso Para aquilo Por essa Para agir dessa Daquela maneira Muda a estação E entra No estado de paz É a paz Faz a paz E aí Tudo isso muda Portanto Precisamos estar muito atentos Com respeito a isso Então você quer seguir Meu jovem técnico? Entrevista Ele frequentemente está conosco Ele é musicista Ele que é cantor Ele que criou Não faz muito tempo Um grupo musical Cantando em Esperanto E também em outras línguas E português também Ele que é autor De músicas em Esperanto E ele que É muito conhecido No nosso movimento Nós vamos direto Para Niterói Falar com o nosso Querenice Miguel Ângelo Caridade Ele também Que faz parte Do movimento espírita E muito tem trabalhado Pelo bem do próximo E domina a língua Naturalmente Bom Antágua O senhor Tio Boni Bom Antágua Tio Boni Cara da família Eu falo Tio Boni Bom Neg Eg Boni Você foi pego de surpresa Na verdade Você não ia ser entrevistado Agora Mas em função Da necessidade Que já estava Na nossa lista Para ser entrevistado Novamente Você é figurinha fácil Por aí Isso é surpresa Surpresa Mas como é que estão As atividades De modo geral Rapaz Como é que estão Esse trabalho da música E o Esperanto Você que Estava programando Um possível Eu não sei se esse é o nome CD ou um disco Como é que estão De modo geral Um álbum Um álbum Um EP Sim Que está em andamento Ainda Está na metade Do trabalho Porque não sei Se você soube Que na França Houve uma tempestade Pois é Rapaz A gente anunciou Na região do estúdio Lá do Do Rio Cosmo É Nós anunciamos A notícia Mostramos as fotos É Prevadido por água Muita água de chuva Né Sim E estragou Muitos equipamentos Dos estúdios Nossa Então Muitos trabalhos Que estão em andamento De outros artistas Além do nosso Também Né É Aí Estão parados Porque Até eles Reestruturarem Todo estúdio Todos os equipamentos E aí Mas em breve O trabalho está andando Se Deus quiser Esse ano ainda sai É Realmente As pessoas não avaliam Como As barreiras surgem Das maneiras mais diversas Né Nós que Lutamos pelo ideal De fraternidade De respeito Pelo próximo E a música É um desses elementos Que reforça Esse sentimento interior Nosso Né E que Agora Com essa invasão Das águas Aí qual o livro O rio que passa por ali Essa cidade É uma cidade que fica Acho que no sul da França Né Onde fica o Vini Cosmos E ali passa Um rio O rio Se eu não conheço bem a região Ela tinha uma amiga nossa Que é da Romênia Estava por aqui Já voltou E ela conhece o pessoal Por lá Nossa Você imagina Não só o sofrimento Mas o prejuízo Né Eu não sei qual o rio Que passa por ali Que invadiu o estúdio Mas como você disse Vamos confiar cada vez mais Né Exato Exato Você A esperança A esperança nunca pode morrer Né O próprio esperança Né Tem o nome esperança É o próprio esperança O próprio esperança O próprio nome esperança Significa aquele que espera E o nome esperança É a esperança Né Exato Mas você passou Esse dia Ficou sabendo De uma Uma notícia Que Para aqueles que Não acreditam Uma vida após A morte do corpo físico Foi terrível Para a gente Para o espírito Ou espiritualista Que tem Essa Todo esse desdobramento Sabe que Na verdade Todo processo evolucional Funciona assim Né Então você soube E está sabendo Né Isso aconteceu Dois dias atrás Da desencarnação Do nosso aluncio Sartorato Um cumprido Muito importante Para o nosso movimento Sartorato Foi uma pessoa Maravilhosa Maravilhosa Para mim Foi um processo Indireto Né Isso Porque eu comecei A estudar Esperanto Pelo livro dele É Esperanto Para a princípia O livro didático Tão Tão Bem elaborado Quando eu estudava Eu me sentia Que eu estava tendo aula Com o próprio Sartorato Você foi Depois Alguns anos depois Ou meses depois Que eu fui conhecer É normal Nós somos seres humanos Exato Miguel A gente vai dar uma sequência Após os nossos comerciais Tá bom? Claro Perfeito Tá bom Está no ar Esperanto A língua da fraternidade Está no ar Esperanto A língua da fraternidade Esperantistas espíritas Prepara um encontro Prepara um encontro virtual Num oferecimento Da cooperativa cultural Dos esperantistas Plantão esperantista A Associação Lituana de Esperanto E a agência de notícias Manocrastas Mantém parceria Em prol da língua Internacional neutra O site da empresa Publica semanalmente Uma coluna para ensino E divulgação do idioma O objetivo É tornar a criação De Zamenhof Mais conhecida do público Foi lançado ontem O álbum digital VECO Do grupo brasileiro Baroque Projeto Nesse trabalho Os instrumentos Foram gravados Pelos músicos Rafael Mil Homem E Muniz O som mistura Heavy Metal Com a música erudita E ao todo São seis faixas Com letras Que apresentam Críticas sociais Com foco especial As questões indígenas Gravação E mixagem Foram feitas No Brasil Enquanto a masterização Foi realizada Na França E a distribuição É de responsabilidade Do selo Vinyl Cosmo Está disponível No Google Play E na Apple Store O aplicativo Wortludo Trata-se de um jogo De palavras cruzadas Em Esperanto Os idealizadores Foram O programador Peter Fleckenstein E Mia Nordendoft O analista De sistemas Jakob Nordfalk Ajudou na ampliação Do vocabulário O jogo Vem despertando A atenção Do público Desde o lançamento Da versão de testes O app Pode ser baixado Gratuitamente A Associação Apátrida Mundial Organiza Congresso presencial Para este ano Detalhes Com Julieta Dulce O Congresso Da SAT Associação Apátrida Mundial Deverá ser presencial Se as condições Sanitárias Permitirem O evento Ocorrerá Entre os dias 30 de julho E 5 de agosto Em Moscou Na Rússia O site Da entidade Já apresenta A programação Provisória Propostas De passeios E condições De hospedagem E alimentação O primeiro Boletim Do encontro Deverá ser Publicado Nos próximos dias Para o departamento De Esperanto Julieta Dulce Um giro Pelo movimento Esperantista Está disponível No Youtube O filme E a vida Continua Com legendas Em Esperanto A editora Russa Sezonoy Publicou A segunda edição Do livro Congressai Paroladoi Contendo discursos Proferidos Por Zamenhof Nos congressos Universais De Esperanto Foi criado O site humorístico Rideio Localizado no endereço www.rideio.ixo.net A Rádio Rio de Janeiro Apresenta aos domingos Às sete e quinze da noite O programa Espiritismo Evangelho Esperanto O mundo do Esperanto Está ao seu alcance Na cooperativa cultural Dos esperantistas A maior disponibilidade De cursos Em todos os níveis A mais movimentada Agenda cultural A maior variedade De livros CDs E DVDs Avenida treze de maio Quarenta e sete Sobreloja duzentos e oito No centro do Rio de Janeiro Telefone Dois 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 Zero sete quatro oito meia Na internet www.kke.org.br Cooperativa cultural Dos esperantistas Tradição de mais de Meio século A serviço do Esperanto Vai acontecer No dia vinte e quatro De abril O décimo segundo Encontro brasileiro De esperantistas espíritas O evento Será realizado De modo virtual Por meio da Plataforma Zoom O tema deste ano é O semeador Saiu a semear As inscrições São gratuitas Já podendo ser feitas Pelo site www.baes.org.br Plantão Esperantista Está no ar Esperanto A língua da fraternidade Apresentação Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é Nós voltamos É maravilha E nesse dia Que estamos gravando É sempre um pouquinho Diferente Com os nossos Já que apresentamos O programa ao vivo Mas continuamos 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 com a nossa Atividade E nós Tivemos que dar uma parada Em função Dos anúncios Palavra de Luz E vamos dar uma sequência Com o nosso querido Miguel Miguel Ângel Praça Caridade Sobrei um pouquinho Diferente Não, Miguel? Verdade Verdade Mas, Miguel, portanto Diga Eu apelijo O nome como O artístico Como classe Mas O nome oficial É esse mesmo Miguel Ângelo Caridade Praça É, Praça Você que tomou O nome Um outro nome Esperantista E que A sua banda Que é uma banda Que você faz parte Junto com os amigos Qual o nome Que ela tem atualmente? É, que o nome A banda tem um nome Uma palavra esperanta É o La Clávia O nome da banda La Clávia Eu não escutei bem Repete, por favor La Clávia La Clávia Ah, tá Clavia, portanto É já uma palavra Esperanta Não é isso? Exatamente Que significa o quê? Significa a clave A chave A clave Da música Sim Você tem lá A escrita da música Você tem lá A pauta Você tem a clave Por exemplo A clave de fá Por exemplo A clave de sol E aí a gente Colocou a La Clávia E aí facilitou A música Acabou sendo Uma homenagem Também ao Esperanto O nome É, tá legal La Clávia Com K Exato M-A-K-L-A-Z Bem, então Como estávamos Falando anteriormente Sobre o Satorado Satorado, portanto Marcou muito Toda essa atividade De nós E ele que Foi um dos fundadores De juventude esperantista Brasileira E que agora Recentemente Quando no momento Lá do Cerimonial De sepultamento Junto com os filhos Com a Angélica E com o Ricardo A Angélica falando Do pai dele Do pai dela Com muito carinho Com muito amor Ela e o irmão, né E falou uma coisa Que eu achei É Como é que eu vou dizer Ela chamava isso Dizia que ele foi um herói Com relação De ter agido Dessa maneira Ele Teve o morro de Pax Durante 11 anos E imagina Uma pessoa Ativa No movimento E De repente Quase que de repente Teve que parar Com tudo E a gente Que visitava O Satorado De vez por outra A gente via Ele naquela No procedimento dele De aceitando As situações Que estava Vivenciando E nós Como espíritas Sabemos Que todos esses momentos São Todo um reajustamento Do espírito Com as leis divinas Possivelmente Situações Lá de trás Que temos Provocado E criado Seres entraves E nas encarnações Nós corrigimos Você que esperantista Você acredita Portanto Que esse Essa participação Do Satorado Em nosso movimento Que Não só No Rio de Janeiro Mas Pelo Brasil Afora Foi muito importante Para cada um de nós Sim Com certeza Ele deixou um legado Espetacular Que foi De fazer De produzir O ensino De forma autodidática De forma prática Então ele deixou um legado Fantástico Fantástico E assim Eu fico triste Com a questão Da doença dele Que nos dedicou Mas ele nunca Deixou de merecer Sempre ficou ali Lutando pelo esperanto Divulgando E a sua memória E a sua memória Sempre muito presente Na vida De todos nós Esperantistas Sempre lembrando Do Satorado Todo momento Como vamos Lir um artigo Ou estudar O livro novamente E alguma coisa E está sempre presente Isso Isso é um legado É realmente Até uma espécie Assim de Instrumento Vivo Para cada um de nós Quando às vezes O pessoal Vai desistindo Vai desanimando E Ah Eu espero que o esperanto Esperava que o esperanto De repente Fizesse no mundo E as pessoas esqueceram De que existe um progresso E essa atividade Do progresso Ela Verdadeiro progresso Ele é agradativo Ele não se faz Do dia pra noite Não só da questão Do ensino Também Como ele começou A juventude Esperantista brasileira Também Ele começou O movimento Da juventude Esperantista brasileira Então todos os jovens Os que já estão Com mais de idade Sempre vão Ter o Satorado Como uma grande referência O próprio legado Como eu já disse Ele foi uma pessoa Muito batalhadora Do esperanto no Brasil É na verdade Como o Brasil todo É na verdade Ele é um dos criadores Como eu disse anteriormente Da juventude Esperantista brasileira Ele Acho que foram os espíritos Que reencarnaram Para esse tipo de missão E ele foi um deles Sartorato Jair Salles Paulo Sérgio De Viana O que mais Mas os outros também Em que fizeram parte A Neide também A Neide aqui De Niterói também A gente já foi depois Depois já Em outra oportunidade E que a gente sabe Da importância Da Neide Também Junto ao Esperanto Você também Você que difunde As transmissões de rádio A Rádio Genera É exato É muito forte Essa questão Você também Está construindo Um grande legado Eu acredito Que todos nós Nós temos lido Por aí No Livro dos Espíritos Que vários de nós Trazemos tarefas E Possivelmente Nós estamos sendo Chamados para tarefa Agora acaba Cada um de nós Da sequência As tarefas Na verdade Ou seja Expurgamos o mal do passado Através do Esperanto Agora você que Está muito envolvido Com essa atividade Do Esperanto E a música Você acredita Portanto Que Gradativamente O Esperanto Vai Galgando Degraus Acima De degraus Até chegar Lá ao topo Eu acredito Que sim Que vai haver Uma transformação A música Até a música mundial Um dia Eu acredito Que vai ter Grandes produções Em Esperanto Isso já está Começando a acontecer Por exemplo Inclusive Uma banda Uma banda alemã De música eletrônica Na década de 70 Um dos integrantes Que saiu do grupo Formou Um trabalho De música eletrônica Solo E ele colocou O nome do álbum dele Chamado Esperanto No ano de 1993 O nome do músico alemão É Carl Bartos Inclusive Tem até Uma música Título Chamada Esperanto Ele canta Os pedaços De Esperanto Então Na própria música Internacional Pessoas que não São ligadas Diretamente Ao Esperanto Já usam Esperanto Na música Então Isso é uma coisa Interessante Já começa Já Já começa A influir Na música Mundial Isso é muito Importante Querendo ou não É um fato É aquilo Que a gente Aprende Com o processo Evolucional O progresso Ele Se faz Relativamente Por mais Que Como diz Zahmerhoff Naquele livro Seis futuros A ideia De língua Internacional Ele diz Que Por mais Que Os preconceitos Aconteçam Querendo ou não O bem Sempre vence Lá adiante E o Esperanto É um instrumento Do bem Meu bem Meu jovem Nós estamos quase Ao final Do nosso bate-papo Você quer dizer Algumas coisas Mais Não só falando Do Sartorato Mas de suas Atividades De modo geral É Eu quero Agradecer A você Pela lembrança Lembrar Que também Fui aluno Até direto Do Sartorato E poder Falar dele E falar Do Esperanto Falar um pouco Da música E Tenho a esperança De que O meu projeto Musical Em breve Se consolide Fique pronto Para que a gente Possa divulgar Também E só tenho a agradecer Também A você E a Rádio Rio de Janeiro Pela atenção É A gente Só Não só agradece Mas como também Afirmamos Algo que Nós Que procuramos Lutar pelo Ou Sustentar O ideal Se firme Cada um De nós Que é a necessidade De sermos criaturas Melhores E o Esperanto Os ideais Espíritas Que você Também é Espírita Só Cada vez Mais Confirma Isso Tá bom Verdade E quando tiver O disco Pronto Você Já está Convidado Para vir aqui Na Rádio Rio de Janeiro Para mostrar o trabalho Esse trabalho Que está sendo Feito lá na França O que vai ser Feito na França E mostrar Para todos Da importância Da Segunda língua Para cada povo Tá bom? Com certeza Minha cara E que apresenta O paródio de convite Diz ali o oportuno Não é? Tá com Minha amiga Giovannildo Tá com A Rádio Rio de Janeiro Desirizido ao tio E Adson Carcelichon Dá com Carola Sama por V Diz E nós falamos Agora a pouco Conosco Diz Miguel Ângelo Caridade Praça Vocês gostaram Eu gostei muito Temos aqui a seguir Meu jovem Técnico Mais música Essa música Tinha que estar Nesse programa Me encanta Com essa música Uma música Da nossa Ana Anio Amica Ou Aninha Amiga Uma moça Da Hungria Me trouxe Minha patria Encontrei Minha pátria E pode ser também O Esperanto Vamos ouvir E eu quero ouvir Olha que maravilha De voz E de música Tinha que estar Amém. 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 Rádio Rio de Janeiro. Curiosidade Esperantista. Esperanto. Esperanto. Alô, amigos. Aqui Fabiano Henrique para mais uma audição de Curiosidades Esperantistas. Quem nos acompanha neste quadro sabe que Esperanto não era o nome original do idioma criado por Lázaro Luiz Amenhoff. Era, tão somente, um pseudônimo utilizado por ele na intenção de ocultar sua identidade, a fim de dissociar a língua internacional neutra de seu criador. Mas não é disso que vamos falar no programa de hoje. Falaremos do inusitado, do curioso, de alguém que foi além de Amenhoff. Isso mesmo, você vai ouvir uma história real e verdadeira. Você vai acompanhar a história do homem que se chamava Esperanto. E quem vai contá-la para nós é o professor Aloysio Sartorato. O fato ocorreu mais ou menos na década de 80, início da década de 80, eu trabalhava na Praia do Botafogo e naquela época eu tinha automóvel. Estacionava o automóvel junto de um jardim onde tinha árvores que formavam uma sombra muito grande assim. E já era mais ou menos 5h30 da tarde, no inverno, então já tinha quase escurecido. E eu estava estacionando meu carro quando de repente eu verifiquei que um táxi se encontrava nas proximidades e veio em direção ao meu carro. Eu já estava com o meu carro parado e olhei pelo espelho retrovisor que o carro parou e veio na minha direção. E eu até fiquei meio temeroso pensando que ia ser assaltado numa época em que existiam muitos assaltos no Rio de Janeiro. E fiquei assim cauteloso. Aí o cidadão saiu do táxi e se dirigiu até a mim. E quando ele se dirigiu a mim, ele me perguntou Desculpa, desculpa, não é nada não, eu queria saber só uma coisinha. O senhor se chama Esperanto? Aí eu disse, como é que é? É, o senhor se chama Esperanto? Ué, por que o senhor está me perguntando isso? Não, porque aí no vidro traseiro do seu carro tem aí um plástico Esperanto e eu me chamo Esperanto. Aí eu que fiquei surpreendido. Do que? O senhor se chama Esperanto? Exatamente, eu me chamo Esperanto. Aí puxou da carteira, a carteira de identidade e me mostrou. Estava lá escrito Esperanto Noblar Jr., filho de Esperanto Noblar e de uma determinada senhora. Aí eu fiquei surpreendido. Então o senhor se chama Esperanto? É por isso que eu pensei que o senhor se chamasse Esperanto, porque eu vi o plástico no seu automóvel. Eu disse, não, Esperanto é uma língua internacional. E aí eu expliquei mais ou menos para ele o que é que era. Aí eu, curiosamente, eu perguntei para ele, por que o seu pai colocou o seu nome de Esperanto? Não, na realidade a história começou com o meu avô. Meu avô colocou no meu pai o nome Esperanto. E meu pai gostava do nome dele e colocou o meu nome Esperanto Noblar Jr. E assim eu conheci o homem que se chamava Esperanto. É molho o que é mais. E assim, amigos, vocês ficaram sabendo da história do homem que se chamava Esperanto. Eu vou ficando por aqui prometendo voltar na próxima semana para mais uma audição de Curiosidades Esperantistas. Desrevidor. Pois é, que interessante, né? O nosso querido Sartorato realmente tinha coisas incríveis, na verdade. Isso que foi falado por ele, né? Confirma algo que muitos acham que estamos começando. E o Esperanto é algo desde 1887. E o que ele disse agora é o que a gente sente a cada momento, né? Viz por outro encontramos situações como essa. E quantas e quantas vezes para nós Esperantistas, ao ver fatos, no caso, esse moço, esse companheiro que tem o nome de Noblar Jr., Esperanto Noblar Jr., que já traz toda uma história lá dos seus avós, né? Mostra de que quando o Zahmi Rufkan criou a língua em 1887, ele, na verdade, confirma aquilo que a gente já sabe. Trouxe uma missão. Uma missão para que pudesse todos os povos se aproximarem uns dos outros de tal maneira em que as barreiras entre os povos, entre as pessoas, as etnias, as religiões, tanto de qualquer separatismo, o Esperanto realmente estabelece nesse lado, em sua realidade, onde nós sabemos que a língua é um elemento básico. E quando aqui na Rádio Rio de Janeiro e o Movimento Espírita, não só no Brasil, mas pelo Brasil afora, se manifesta, é dizendo que os tempos chegaram. Dia virá em que nós vamos sempre usar uma segunda língua, esse contato com qualquer povo do mundo, qualquer grupo do mundo popular. Assim como também esse mesmo Esperanto cria um procedimento de aproximação. E com a doutrina espírita, que mexe conosco interiormente, você como espírito, e aí cai por terra todos aqueles limites que até então existem nos dias de agora, que são as divisões, as bandeiras religiosas, políticas sociais, O Satorata, na verdade, é o espelho básico disso aí. Lá se foi, para o outro lado, meu amigo, de tantos anos. Ele que trouxe todo um trabalho, ele que deixou todo um procedimento, inclusive de ser imitado. O Satorata que foi capaz de criar uma língua, uma língua, não, desculpe, uma rádio dentro da cooperativa do Trabalho Esperantista. O Satorata que foi capaz de divulgar o Esperanto para o mundo, através do One Campanha, Esperanto nas bibliotecas do Brasil e do mundo. O Satorata que criou uma organização de movimento esperantista no nosso país. O Satorata que, junto conosco, coordenou congressos brasileiros e até com influência internacional. O Satorata que, para nós, o que deixou só nos deixa uma coisa básica. É preciso prosseguir, sempre em direção ao eterno bem. que Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo, que agora, como Espírito livre das peias físicas, prossegue. O universo é fora. Portanto, Deus te abençoe. Vai com Deus, amigo e irmão. E nós estamos finalizando o nosso programa. Um programa diferente e que, na semana que vem, estamos de volta. Ao vivo, para todo mundo. Diz a vida, dando com Deus. Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade. A Rádio Rio de Janeiro